Complexo do Bingo Complexo do Bingo Faz o que tu gosta, joga a budinha pro sorriso que ele gosta Joga a budinha pro PH que ele gosta, joga a budinha pro clichau vibe que ele gosta É o seu sorriso da potaria Se concentra vai mulher, faz o que tu gosta Joga a budinha pro sorriso que ele gosta, joga a budinha pro PH que ele gosta, joga a budinha pro clichau vibe que ele gosta É o seu sorriso da potaria É o seu sorriso da potaria É o seu sorriso da potaria É o seu sorriso da potaria